O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, esteve em reunião com o presidente do Rotary Club, Jean Cavalcante, para apresentar o projeto Assembleia Viva aos membros. O projeto Assembleia Viva atende instituições filantrópicas com alimentos, medicamentos, eletrodomésticos e outros itens que são adquiridos por meio de doações dos servidores do Poder Legislativo.